salve rapaziada do canal beleza tô passando aqui pra falar pra você que chegou no canal agora nathaniel vlog beleza pra você já se inscrever no canal compartilhar deixar o seu like beleza que é nós tudo junto e misturado beleza quanto a tua participação conta aí com teu like a tua subscrição e no canal beleza é que nós tudo junto e misturado seja bem vindo tá bom pode compartilhar os vídeos à vontade aí fica à vontade para dar o like dislike se der o dislike só fala pra gente porque tá dando dislike para a gente poder melhorar beleza e o nosso canal rapaziada ele é um mistão tá você quer ir para a queda que agora a gente não tem um 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 fixo beleza blog 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 vídeo diário a gente faz um box fizemos o review tá bom é várias coisas no canal aqui tá bom é você viu aí campeonato de carro rebaixado é um mistão aqui no canal beleza então fica à vontade aí tranquilo fica com deus essa aqui é a intro do canal tá bom valeu beleza